Bom, vamos ver então como é que a gente insere uma mídia do Prezi aqui no post do blog, tá? Então aqui eu estou no post do Prezi, vocês vão ter que entrar aqui no Google, aqui eu já estou no site, mas para quem não conhece, basta digitar Prezi no Google aqui que ele já acha, tá? Vamos localizar aqui, eu vou pegar uma apresentação qualquer, né, para a gente dar o exemplo. E aqui no Prezi você tem o site do prezi.com, aí você tem uma barra, aí você tem esse código, certo? Aí você tem uma barra e o nome, que é esse nome que está aqui, tá? Então esse é o código que você vai usar para inserir no teu post, tá? Outra coisa, aqui no post tem o código que você vai precisar saber para inserir o Prezi, tá? Então se você clicar aqui, ele vai abrir esse código aqui. E você vai pegar esse número aqui e vai substituir nesse local, nesse x aqui, para mostrar esse vídeo aqui, tá? Então vamos lá, você vai aqui para o teu administração do blog, né? Vamos adicionar um novo post aqui, vamos chamar ele de test Prezi. E daí aqui você coloca aí um título qualquer que você quiser. E daí aqui vem um segredinho, aqui você vai para HTML, você não vai ficar no visual. Vai em HTML, certo? Enquanto isso for em HTML, daí agora nós vamos aqui no nosso código, vamos copiar ele, vamos CTRL C. Aí você vai voltar aqui na administração, coloca aqui e vai dar um CTRL V, tá? Então lembra que nesses x aqui, certo? Esses x aqui que estavam em azul lá, que você viu, tem que ser substituído pelo código. Então agora a gente vem aqui no Prezi, vai copiar o código, tá? Esse código que está aqui, volta aqui para o post e cola, tá? Nesse local aqui. Vou dar um visualizar aqui para a gente ver como é que fica, tá? Clica aqui e daí já está aqui a apresentação do Prezi, tá? Então, ó, fica bem assim. E aqui, então fica a apresentação, ele está carregando ainda. Aí, agora já carregou. Então está aí a apresentação dentro do teu post. Funciona super bem. Então, não esqueçam de mudar aqui no visual HTML. Aqui eu vou salvar como rascunho. Então está salvo já. A hora que clicar em publicar já vai estar lá. Uma boa dica aí.